Mais um peixe, era pra comer? Rapaziada, iniciando mais um vídeo aí, ó Hoje o palco, rapaziada, aí, ó Filha do Sabiá, ó Hoje eu tô com os parceiros aí do YouTube aí, ó Tudo famoso, hein, rapaziada Ha, oi, segurando Aí, ó Mano, babu, aí, ó 033, tamo junto Lembrando, quem não foi inscrito no canal do homem Vai lá e se inscreva, hein, rapaziada Hoje eu tô jogando no campo do adversário, hein No paredano, no pierinho, eu desenvolvo Agora aqui, ó, primeira vez Vamos ver se eu acerta a bocuda, tamo junto É isso aí, rapaziada Aí o babu já armou as varinhas dele aqui, ó Telescópica, tá esperando É isso aí, ó Tem mais aí, hein, rapaziada Só artista hoje tá aqui, hein Aí, ó, quadrilha hoje tá armada Dá um romando o Rony aí, ó E aí, Rony? Qual o nome do canal lá, Rony? Rony Marques Aí, ó, quem não foi inscrito no canal do Rony Marques Pessoal, corra lá e se inscreva Dá uma força lá Vamos gostar Vai, hoje você vem em busca da carpa Fala aí Primeira vez que tô vindo aqui na Ilha do Sabiá, né Pra ver se eu consigo pegar aí Aprender mais um pouco com meus parceiros aí Da hora, pô Gente boa aí Ó o Ronald aí, ó Tá com dóis aí, rapaziada Aí, ó As dele já tá na água também, ó Tá, o sinal ali tá bonito Tá bonito demais Ai, você tá doido, olha Coisa mais linda, rapaziada Aí, ó Ó o homem aí, ó O bravo aí, ó Bom dia, família O de pescaria, ó Você conhece já Você já conhece, né Não precisa nem falar, rapaziada Ó quem tá aí também, rapaziada Vamos, o Marlon Qual que é o nome do canal lá, Marlon? Eu sou da pescaria Da hora, pô Aí, ó O Marlon tá na... O Marlon Qual que é as varinhas, Marlon? Aquela ali? As duas, ele botou montando a outra Aí, ó O Marlon tá com essas duas Já vai tá montando a outra, ó Aí, ó Rapaziada Quem não foi inscrito no canal do Marlon lá Dá aquela forcinha lá pra ajudar Aí, ó Corra lá e se inscreva também, pessoal Aí, ó Ó quem tá com nós também aqui, rapaziada Você tá doido Bora lá Dá aquela chumbada no like aí, ó Com o Denis aí, Bojo Da hora, pô O Marlon O rapaz, cara, eu não sei o nome dele aí também, ó É o Rony É o Rony Isso Aí, ó É, Benta lá Carpeiro Qual que é o nome do canal? É, Amigos da Pesca Terapia Amigos da Pesca Terapia Aí, rapaziada Deixa eu dar um zoomzinho aqui Corra lá Aí, rapaziada Quem não foi inscrito lá Corra lá e ajuda o nosso amigo lá também, ó Dá a força pra nós lá Da hora aí, ó Hoje mesmo em busca das carpas também, né? Se não pegar também faz parte da pescareira Tá certo Tá certo Valeu É nóis As varinhas dele tá na água também, rapaziada Aí, ó Tá na frente das três ali, né? Se não pegar a carpa, pega a pata ali também, ó Ó lá, rapaziada Vamos dar um Uma focada lá Aí, ó Os três dele tá indo pra Olha os partinhos passando lá, ó Só no piãozinho, rapaziada É isso aí É isso aí, ó O homem tá aí, ó Com nós aí, ó Dá aquela Aquela chumpada lá pra nós lá, mano E é isso aí, rapaziada Ativar o sininho lá e Vamos que vamos Beleza Iniciando esse vídeo aí, ó O palco hoje, rapaziada Ilha do Sabiá, hein Da hora Só os brother Hoje a gente vai fazer um almoço, rapaziada Aqui A gente vai pescar E é isso aí, ó Encontro com os amigos aí, ó Porra, não vai faltar comida aí, ó Rapazinho Aí, rapaziada O Dennis pegou a primeira, ó O brabo Será que veio uma carpinha, rapaziada? Aí eu passando a venda minha É carpa Dennis, cuidado pra não vir pro mato lá É, é uma atipulada Não, 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 não Vai Depois eu vim pra cá Só vim pra cá Pegou na outra aqui, Dennis Ó, vem pra cá agora Vem pra cá Pegou na outra aqui, ó Pode vim agora Aí, ó, vai Aí, bicha bonita Briga Olha, rapaziada Saindo mais um aí Opa Puxa o passaguar, Babu Pra ele ir pra frente Aqui assim? Não, ele estica pra frente, pô Ah, eu sabia, pô Olha Tá no olho Passou, Babu Vai ter que ser no outro Vai ter que ser no outro Acabou, não acabou Acabou Ah, uma vezinha pra vida Ah, foi pra vida Tinha que ser maior Foi pra vida, rapaziada Faz parte Faz parte, faz parte Ô, Babu Você pensou que ela era a monstrona? Ela, Babu Essa daí é goste, filho Ela passou pro passaguai Foi embora Ai, Dennis Vai pro trabalho agora Desse passaguai, hein Já não põe ele na água mais Só pra vovó É, essa daí é só pra vovózona Fio, fio, fio Tá no quer também, mano É pra vida, é pra vida É pra vida também É isso aí, rapaziada Faz parte Rapaziada Aí, ó O galarelo do Marlon Ficha artista, hein, mano Olha que luxo, rapaziada Você tá doido Vamos preparar o cafezinho agora, né Ó Duas bocas Aí, ó Mas trouxe esse também Mas esse aqui não tá Difícil de funcionar, hein Ó o cafezinho ali, né Vai passar ele Cafézinho aí, rapaziada Só no conteúdo Pisei em cima das minhas tralhas Tudo aqui agora, rapaziada Aí, ó Bora, família Fazer um café Marlon 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 Souza Pesca Aí, ó Top Nossa, aí, velho Nossa Vamos, Marlon Uh, o ar, foi pra fora Ó, ó Tá, tá, bem, mais pesado, mano O que era que é isso? É de 5,5 Oito e meia da manhã Já é uma porçãozinha Óbvio, mano Olha, rapaziada Coisa melhor que tem aí, ó Aí, ó O que tá viado? 8 horas e 59 minutos Ah, dá até aí, ó Ah, que marinha Ó o bagulho Marulhinho que ativa o estômago, rapaziada Olha, ó Você vai cair na deda Vai, que torra ele, bro Olha aí, o babonheiro Uh Ó a paisagem, a paisagem é maravilhosa E aí? Chama Gente Chama, Rony Chama, Rony, aí, ó Chama Chama Ei, Leandrão, cadê você, Leandrão? Leandrão, tô dormindo Leandrão, pesca e danada E danada Pesca e danada Esqueça Esquece tudo Pesca a terapia, Marlon E aí, Marlon? Bora fazer um lanchinho agora Comer um pãozinho com linguiça É Boa piseira Resenha Só na proteína lá também Chama Chama Rapaziada aí, ó Só o ouro Só o ouro, rapaziada aí, ó Tem até cachorro aqui no meio, aqui Você tá doido, mano? Por favor Juntou, tamo junto Tô ficando dois mesmos, Denis Ó aí, ó, aí, aí, rapaziada, ó Eita, coisa linda, hein? Coisa linda, coisa linda Vamos pro topo aqui, rapaziada Só pra isso Verdadeira ilha do Sabiá, rapaziada Coisa linda Coisa linda, coisa linda O cara abriu um aí, com o outro Foi, não abriu o outro, não? Foi, verdade, verdade Aí eu falei, daqui a pouco só vai ter o trabalho É E essa linguiça, tá boa? Boa Eita Oxi Eita O que foi bom, meu? O cara é foda, velho Ó, chega assim, dói Ó Vai chiar Eita 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 Não olho Fica grudu, mano Ó É, dá um Não, já é isso que é unido aqui Compou a bolsa O que foi? Eita 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 A bolsa A bolsa A bolsa Na bolsa A bolsa É Tá A bolsa Fala que nós não comemos um parozinho? Ó, a espada com bulles trouxe da pesca dele, hein? Embarcada, no mar. Tá doido? Fala que ninguém comeu um baiacu na beira da represa. Aí, ó. Quem disse? Quem disse? Quem disse que na bílis não tem baiacu? Baiacu e espada. Baiacu na bílis e espada. Mano, tá com esses boletas torrando, ó. Tá batendo na gordura aí, filho. É, louco. Tá vendo? Vou botar aqui uma remessa. Feitadão! Feitadão! Olha o fogo saindo, ó. Dói! Adaltão! É nóis, velho. Bora lá. Tá ruim, mano. Cumbuji. Amigão aqui, o... Rony. Rony. Dênis. Cumbuji. Ué, como é que é? É o Marlon. Marlon? Marlon. Marlon é uma esposa pescaria, meu irmão. É nómato, pai. Chama no frito. Mãe, vou pôr tudo aí, velho. É. É. Acho que é saber. Conteúdo aí, rapaziada aí, ó. Já tu sabe aí, rapaziada. Hoje a ilha tá cheia, rapaziada. wier. Opa. Opa. Mãe, gente. É! Como é que é que tem que ser? É. Tá aqui aqui, cara. Cala, cala. Boa! Aí deu bom hein! Aí deu bom! E aí vai! Os meninos aí ó! Abu! Tamo junto! Esquece tudo! E aí meu parceiro! Opa! É nóis aí mano! Saca a espada aí no like E aí bora lá! É nóis! Bora! Salve Buji! Salve! É nóis! É tranquilo pra ficar pronta aí pra nós! Se você gostar aí ó! Tem aqui o arrozinho também já tá pronto! O cara aqui dorme muito e fica igual um leão no zoológico! Todo mundo vai lá e não vê ele hein! É nóis! É nóis! É nóis! E o feijão tropeiro também né! O feijão tropeiro! Tá no carro né! Tá! Rapaziada! Olha o que saiu aqui! Olha só pra isso! Olha só pra isso! É ruim não hein! Aliás o que você quer? O que é feijão tropeiro? É tropeiro! Ih apá! O bagulho tá pegando fogo! E lá! Eita porra! Tem uma ali ó! Marlo! Ali ó! Um pano ó! Cadê a de madeira? A de madeira! Eu esqueci de tirar! Me deixou pro lado do fogo ainda mano! Olha o Douglas aí ó! E aí rapaziada! Chegando aí ó! E aí mano! Ô fudinho! Cara! Você falou que você ia ver mesmo! Aí rapaziada! O Marlo vai embora rapaziada! Despedir dele aí ó! Marlão aí ó! Valeu! Um abração pra todo mundo aí! E tamo junto! É isso aí ó! É nóis Marlo! Satisfação! Vamos marcar já a próxima viu! Vamos sim! E saiu aquela grutona aqui! Hoje não saiu mas vai ter a próxima vez! É isso mesmo! Aconteceu a empresa! E o Rony também ó! Viu juntos os dois ó! É isso aí ó! Foi uma satisfação ter conhecido você! Que eu vim aqui! Pra conhecer você especialmente aí! Que a gente conversava só pelo zapo mesmo! Mas foi bom! Da hora Rony! Não foi tão bom! Porque ninguém pegou né! Não pegou uma carpa pra poder fazer um frito! Não pegou! Mas vai sair da próxima! Só pra conhecer você aqui foi bom demais! Vai sair na próxima! É isso aí Rony! Da hora pô! Satisfação conhecer! Até a próxima aí! É isso aí! Olha lá! O Rony falou que vai limpar! O Marlon falou que vai limpar o pé ó! Pãe de gato! Pãe de gato! Pãe de gato! Tá louco! Pãe de gato! Pãe de gato! É isso aí! Ilha do Sabiá rapaziada! Pãe de gato! 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 Um, né? Pãe de gato! Pãe de gato! Pãe de gato! Pãe de gato! Legenda Adriana Zanotto